Uma mulher morreu em um acidente grave no final de semana na região. A batida envolveu um ônibus e um carro. A Lucy Castro vai conversar comigo agora ao vivo e vai trazer as informações pra gente dessa ocorrência grave registrada lá no Oeste Paulista neste final de semana. Boa tarde pra você, Lucy. Oi, Fabiano. Boa tarde. Boa tarde a todos acompanhando o Brasil Gente Edição Regional. Um bom começo de semana pra todos. Infelizmente, começando essa semana com uma notícia triste, né? Essa mulher que acabou perdendo a vida aí nesse acidente de trânsito. O acidente que aconteceu na cidade de Presidente Bernardes, né? Segundo informou a polícia, um veículo Gol acabou batendo de frente com o ônibus da empresa Andorinha. O acidente aconteceu na rodovia Romulo Neve Batista, que liga a rodovia Raposo Tavares e é o município de Presidente Bernardes e aconteceu na noite de sábado. Ainda segundo informou a polícia militar rodoviária, equipes foram acionadas até o local e constataram aí essa colisão frontal, né? Entre um automóvel e um ônibus da empresa Andorinha, que transportava aí aproximadamente 30 passageiros. Destes, cinco sofreram ferimentos leves. Segundo informou a empresa Andorinha, o ônibus fazia o itinerário de Presidente Epitácio a Presidente Prudente, quando no trevo de Presidente Bernardes, um veículo de passeio que vinha em sentido contrário iniciou então uma ultrapassagem e permaneceu na contramão. Ainda em nota, a empresa informou que o motorista do ônibus reduziu a velocidade, deu sinal de luz, tentou tirar o veículo para o lado do acostamento, só que o veículo, o gol, permaneceu na contramão e acabou colidindo aí frontalmente. A empresa informou ainda que cinco pessoas do sexo feminino que estavam no coletivo se machucaram levemente e foram socorridas e encaminhadas pelo corpo de bombeiros à Santa Casa de Presidente Bernardes e também ao Hospital Regional, aqui de Presidente Prudente. Os demais passageiros seguiram viagem em outro ônibus da empresa. O motorista do ônibus encontra-se bem e foi atendido para retirar um fragmento de vidro no olho esquerdo, ainda segundo a nota da empresa. A mulher que dirigiu o automóvel aí na contramão, ela acabou não resistindo aos ferimentos, Fabiano, e morreu no local. O motorista do ônibus realizou o teste de bafômetro que não apontou o consumo de bebida alcoólica. Já a perícia deve apontar aí as causas do acidente, se essa mulher estava embriagada ou se ela passou mal ou se então ela não conseguiu tirar o veículo. O fato é que ela acabou andando por alguns metros, né, na contramão, até batendo aí de frente com esse ônibus. Fabiano. Pois é, um acidente gravíssimo. Olha só o estado do carro, né, não sobrou nada ali do veículo. Esse acidente, como a Lucy disse, foi registrado no final de semana ali em Presidente Bernardes, que é do ladinho de Presidente Prudente. A perícia foi feita no local e vai tentar, né, esclarecer o que pode ter acontecido. O motorista é a principal testemunha, já deu o relato dele ali, disse que viu o carro na contramão, deu sinal de luz, tentou reduzir. E mesmo assim, a condutora não retornou para a faixa dela. Então, são algumas hipóteses aí que a polícia e que a perícia levantam em circunstâncias como essa, né, e só eles são capazes de tentar identificar, vão conversar com familiares, né, da vítima, saber se ela tinha experiência no volante, enfim, se estava em viagem, se estava cansada. Ou seja, tem uma série de possibilidades, Lucy, e acho que só a perícia e a investigação da Polícia Civil para tentar esclarecer o que aconteceu de fato. E quando tem um acidente envolvendo um ônibus, é sempre um acidente ainda mais perigoso, porque um ônibus transporta aí várias pessoas. Então, se esse motorista perde o controle, cai numa ribanceira, atinge um outro veículo, enfim, a gente poderia ter uma tragédia ainda maior nessa ocorrência, Lucy. Exatamente, Fabiana. A gente sabe que acidentes, né, a gente já trouxe aqui no Brasil, gente, acidentes envolvendo ônibus, a gente sempre sabe que o número de vítimas é muito grande, né, neste caso aí, apenas a mulher do veículo acabou falecendo, né, uma perda, mesmo assim, não foi um acidente, não teve nada mais grave, né, não teve maiores gravidades, o número de pessoas que morreram aí, né, envolvendo ônibus, que a gente sabe que geralmente, quando é acidente com ônibus, a gravidade é muito maior. Nesse caso, como você disse, a perícia, então, aí já foi acionada e deve apontar o que teria provocado esse acidente, né, por sorte, as cinco pessoas que foram encaminhadas para o Hospital de Presidente Prudente, para Santa Casa, elas passam bem, tiveram ferimentos leves, né, infelizmente, somente essa mulher que conduzia esse veículo que acabou perdendo a vida. Então, a perícia deve apontar o que, de fato, teria acontecido, se foi embriaguez ao volante, se foi algum mal súbito, se a mulher não tinha experiência no VI, em pegar a rodovia, né, somente a perícia deve apontar. Infelizmente, aí, essa mulher acabou perdendo a vida nesse acidente trágico, Fabiana. Muito bem, Lucy, obrigado pelas informações, bom trabalho para você na redação da Band no Oeste Paulista, semana só começando.